Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da CPMI do dia 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos e coisa e tal, que, vocês sabem, tinha perdido um pouco de força porque o governo conseguiu fazer uma maioria lá e com isso, basicamente, anular o objetivo da CPMI, mas de forma surpreendente, parece que a própria inépcia dos deputados do governo que estão nessa CPMI fez a oposição reviver a coisa, né? Ontem conseguimos a convocação de várias pessoas bastante interessantes para depor, Gonçalves Dias, outras pessoas do governo que podem ser acusadas de omissão também, e tivemos o depoimento do presidente da Polícia Rodoviária Federal na época do Bolsonaro, o diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do Bolsonaro, que tinha sido acusado de impedir que os eleitores do PT chegassem para votar e coisa e tal. Tinha um monte de acusação flutuando ali e ele falou sobre isso e falou muito bem e deixou o pessoal do governo sem saber o que fazer lá na CPMI, né? Temos boas notícias lá, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peça um fiado, receba dois não, Índia Libertária é uma gostosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A CPMI do dia 8 de janeiro, vocês sabem, é uma CPI que foi muito desejada pela oposição, o governo não queria essa CPMI, mas você pode achar até estranho, porque em tese o dia 8 de janeiro foi o dia que os golpistas chegaram lá, quebraram as praças dos três poderes, então a investigação disso daí seria algo que interessaria o governo, né? Mas a verdade é que o governo percebeu o problema, o problema é tudo que era contrário à direita, tudo que era contrário aos movimentos bolsonaristas e coisa e tal, já foi exposto. A mídia, a política, o STF já fez toda a exposição política desse caso, né? Aí o que restou ver nisso daí? A omissão do governo Lula, porque o governo Lula foi omisso, está mais do que claro, né? E arrisca haver uma omissão proposital, ou seja, do Flávio Dino e o Lula terem sabido que havia aquela manifestação, viram que era uma manifestação grande, botaram pouco efetivo de propósito, tipo, vamos deixar da merda, porque a gente vai ganhar politicamente com isso, né? E de fato, eles foram quem ganharam politicamente com essa história toda. Então, restava investigar essa coisa. Então, o que está acontecendo agora é exatamente isso. O governo está batendo na mesma tecla das coisas que já foram faladas na televisão, já foram faladas pelo STF, coisa e tal. E agora, quem está trazendo a novidade é a oposição. Está fazendo muito mais dano ao governo, de fato, a CPMI, mesmo com o governo tendo a maioria ali, né? Então, olha só, uma coisa positiva que teve aqui um acordo da base governista e da oposição é que eles conseguiram quebrar o sigilo de investigações do STF. Então, o STF vai ter que entregar toda a investigação do dia 8 de janeiro para a comissão, a CPMI, do dia lá da Câmara, né? Na verdade, da Câmara do Senado, né? Do Congresso como um todo, né? E você pode falar assim, ah, mas então arrisca ter alguma coisa contra Bolsonaro ou ter alguma coisa contra alguém da oposição? E, na verdade, não, porque o que teve contra Bolsonaro, o que teve de insinuação de golpe, já foi tudo publicado pela imprensa, já foi tudo trazido pela STF, nada ficou contido ali, né? O que pode ter ali é alguma coisa reforçando a tese da oposição, ou seja, contra o governo, né? Acusando a omissão do Lula. Então, acho positivo. Isso daqui é lógico, não preciso dizer para vocês, que a imprensa vai continuar jogando, pegando só as informações que interessam a ela, como fizeram na CPI da Covid. Quem não acompanhou a CPMI da Covid, na verdade, foi CPI, né? Porque foi só no Senado. Mas quem acompanhou a CPI da Covid só pela mídia tradicional ficou com a impressão que foi um escândalo contra Bolsonaro, que o PT fez tudo certo, não sei o que lá, mas quem realmente assistiu a CPI da Covid viu que não, que teve um monte de coisa ali para os dois lados, teve argumento para os dois lados. Não é que vai acontecer a mesma coisa, vai ter argumento para os dois lados. Mas certamente a mídia brasileira, você sabe, só vai amplificar um lado da coisa. Isso já é esperado, isso faz parte do processo. Enfim, não se importem com isso, porque a verdade é a seguinte, cada vez mais pessoas pegam informação nas mídias descentralizadas. A televisão, a mídia centralizada, ela está morrendo justamente por essa, por ficar tão óbvia essa manipulação que eles fazem, né? Enfim, então isso daqui é positivo, essa quebra de sigilo das investigações da STF. Outra coisa positiva é que aprovaram a convocação do Gonçalves Dias e também do Saulo Moura, que era outro chefe da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, e esses dois têm coisas a falar sobre isso, sobre a questão da possível omissão do Lula. O que aconteceu nesse caso? Vocês lembram, há um tempo atrás, a CPMI fez uma série de requerimentos e coisa e tal, e o governo aprovou tudo o que ele queria e a oposição não conseguia aprovar nenhum do que ela queria. Então só tinha gente sendo chamada para falar a favor do governo, contra Bolsonaro, contra os golpistas e coisa e tal. E é importante separar isso, porque aquele pessoal golpista que invadiu lá o Praça dos Três Poderes não é o pessoal bolsonarista, ao contrário. Bolsonaro nunca defendeu golpe nenhum. Então, ou seja, o governo conseguiu tudo o que ele queria. Convocou só quem ele queria, o pessoal da CPMI não teve como convocar. Isso ficou tão estranho, mas tão estranho, que o próprio presidente da CPI chamou o pessoal e falou não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E no final das contas, conseguiu fazer um acordo com o pessoal de chamar o Gonçalves Dias, o Saulo Moura, mas além disso vai chamar o Jean Lauande, que é aquele coronel que teria sugerido um golpe de Estado ao Mauro Cid, e também o Renato Carrijo, que seria um perito que atuou naquela operação para desarmar a bomba no aeroporto de Brasília, lá no final de Natal de 2022. Então, ou seja, vão trazer dois caras que a oposição queria entrevistar, mas vão trazer também dois que o governo está interessado em ter notícias. Esses dois ainda, o caso aqui do Lauande, ainda é uma coisa nova, e certamente o que ele vai falar é que foi uma expressão de descontentamento com o novo governo, que não era algo sério, que não havia de fato planejamento de nada, mas de qualquer forma, certamente a imprensa vai dar muita atenção nisso daí. Mas, de qualquer forma, o bom é que o Gonçalves Dias vai estar lá. Talvez consiga-se tirar alguma coisa dele, isso é uma coisa muito boa. Mas o mais surpreendente foi o seguinte, é que ontem teve também o depoimento do Silvinei Vazquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal na gestão do Bolsonaro, e que estava sendo acusado de ter impedido que ônibus de petistas fossem votar lá no Nordeste, coisa e tal, né? Uma situação muito estranha, porque acusaram a Polícia Rodoviária Federal de fazer algo que é o papel da Polícia Rodoviária Federal, né? Você não pode, ônibus privado, não pode levar eleitores no dia da eleição, isso está na lei. O Alexandre de Moraes deu uma ordem na última hora para os municípios colocarem ônibus gratuitos para levarem eleitores, mas isso não se aplica a ônibus privados, ônibus particulares, né? Então isso continuou sendo proibido pela lei, e não tinha decisão nenhuma em contrário. Então a Polícia Rodoviária Federal tinha por obrigação investigar esse tipo de coisa, né? E no entanto, o cara foi acusado de estar fazendo, estar favorecendo o Bolsonaro e estar querendo atrapalhar, interferir nas eleições e coisa e tal, né? E ele foi chamado lá e ele se saiu muito bem, tá? Eu não vou falar todo o depoimento dele aqui, eu recomendo que vocês vão aqui no vídeo da Bárbara, do Te Atualizei, ela fez um resumo, foram 13 horas de depoimento, 13 horas, tá? Ela resumiu em 44 minutos, ou seja, ela tem uma resolução enorme aqui, eu vou resumir mais ainda, porque eu não vou nem tocar os trechos dele aqui, porque seria muito tempo, tem muito trecho interessante, mas basicamente o que ele falou? Esse negócio de que haveria um ônibus, que a operação da polícia era para impedir que os eleitores fossem votar. Bom, não, não era. A fiscalização já estava prevista muito antes do segundo turno, é uma operação padrão que é feita em todas as eleições, e isso foi, essa coisa de que eles teriam sido feitos para isso, foi divulgada por uma outra pessoa de dentro da corporação, isso teve uma investigação interna, houve um policial, esquerdista certamente, que queria jogar o cara na fogueira, e mais do que isso, queria arrumar uma desculpa, caso Lula não ganhasse a eleição, para poder justificar a derrota do Lula, dizendo que foi um golpe do Bolsonaro. Então, na verdade, isso que foi provavelmente a motivação do cara, o cara espalhou para um monte de lugar, que os ônibus estavam sendo retidos, e coisa e tal, mas o Silvinei mostrou que nenhuma pessoa deixou de votar por conta disso. mesmo os ônibus que foram apreendidos, e vários foram apreendidos nessa ação, a Polícia Rodoviária Federal acompanhou o ônibus até o local de votação, então, permitiu que todo mundo votasse, trouxe o pessoal de volta, e depois apreendeu o ônibus, justamente para não impedir o caso da eleição. O proprietário do ônibus teve o ônibus apreendido, mas ninguém deixou de votar. E o próprio Alexandre de Moraes reconheceu isso, na época que ninguém deixou de votar por conta disso daí. Então, essa história, esse golpe que teria sido dado, foi uma fantasia da esquerda. Na verdade, era uma coisa que o pessoal esquerdista estava preparando para quê? Caso o Lula perdesse a eleição, isso seria o que eles iriam jogar para tentar anular a eleição no STF. Existe chance disso funcionar se fosse o caso? Certamente haveria chance disso funcionar. Enfim, então ele fala que foi muito criticado por isso, mas na verdade que não tinha nada de errado, a operação era uma operação normal da polícia, toda eleição tem isso. Teve no primeiro turno, teve no segundo turno. Enfim, ele mostrou também em outros lugares, o pessoal criticou também, ah, por que você tem uma foto com o Bolsonaro? Ele respondeu muito bem, ele falou que, na verdade, para todo servidor público é uma honra tirar uma foto com o presidente, que é o comandante-chefe, só o Bolsonaro aceita tirar fotos com as pessoas. Então, ele não tem foto com os outros presidentes, porque os outros presidentes nunca aceitaram tirar foto com ele. Bolsonaro foi quem aceitou tirar foto com ele, e por isso ele tem uma foto com o Bolsonaro. Se tivesse agora com o Lula, ele tiraria uma foto com o Lula também. Ou seja, realmente, é óbvio isso daí, tranquila a resposta dele. Enfim, ele colocou, respondeu muito bem a Elisiane Gama. Elisiane Gama, no final das contas, que é a representante do governo, ela é a representante do Flávio Dino, na verdade. Ela tentou fazer um monte de perguntas para dizer por que não sei o que é lá, encurralar ele. No final, ele respondeu com muita tranquilidade e deixou claro uma coisa. Ele explicou tudo para a imprensa em respostas a jornalistas e coisa e tal, eles não publicaram nada. A imprensa claramente quer fazer esse cara um vilão quando ele tem explicação para tudo, não tem problema nenhum, não teve nada de errado nessa operação da Polícia Rodoviária Federal. Ficou muito claro. Ele falou, inclusive, que se sentia muito feliz de poder dar o depoimento, explicar o lado dele das coisas, para você ver aquilo que eu falo para vocês. O grande problema da esquerda com essa história de fake news e coisa e tal, desinformação, nunca foi a desinformação em si. Foi o fato de que eles perderam a capacidade de fazer a desinformação deles de forma sem nenhuma oposição. Antigamente, eles teriam feito isso, teriam dizimado a reputação do Silvinei e ninguém poderia responder em contrário. Agora não. Agora ele teve a oportunidade de falar o lado dele da coisa e desmontou completamente os argumentos da grande imprensa nisso daí. Enfim, um excelente depoimento, ou seja, acabou sendo um tiro pela culatra. Algo que o governo esperava enquadrar ele, esperava colocar ele numa posição ruim, ele acabou deixando o governo sem fala. Os deputados da oposição foram muito bem também. O Ramagem falou, o Felipe Barros também falou. Enfim, todos eles foram muito bem. O Nicolas no final também falou sobre isso. Ou seja, foram todos muito bem, encurralaram o pessoal do governo e a mulher lá, a Elisete Gama, no final não sabia mais nem o que fazer. Estava perdida lá. Ela deu entrevista para a Globo News, no entanto, falando que o cara foi lá e mentiu o tempo todo. Mentiu o quê? É só olhar o depoimento do cara? O cara respondeu a todas as perguntas que você fez. Se ele não respondeu o que você queria que ele respondesse, aí é outra história, mas você só pode fazer a pergunta. Quem responde é a pessoa. Enfim, a situação realmente ficou crítica. O próprio Palácio do Planalto estava avaliando que os governistas foram mal na CPI e vai intervir na comissão. Ou seja, ficou claro para todo mundo que deu ruim na CPMI do dia 8 de janeiro e para o governo. Ou seja, deu bom para nós, para quem busca justiça realmente no dia 8 de janeiro. Excelente aí. Parabéns para o pessoal da oposição lá na CPMI e vamos continuar o bom trabalho que ainda tem como tirar, ainda vai sair muito coelho dessa toca aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri